Fala galera, aqui quem fala é Godela, se você gostar do vídeo, curta, se inscreva no canal, ative o sininho. E se quiser assistir o vídeo completo, é só apertar no link da descrição. E se conhecerem, sabe? É verdade, é verdade. E eu acho que tem muito casal que não conversa, né? Tem. Que tem, assim, os seus fetiches, cada um tem os seus fetiches, e se eles conversassem e soubessem, talvez um ia satisfazer o outro muito mais facilmente, porque eles conversaram. Mas não, fica lá, sem falar absolutamente nada, e não se conhecem e não se permitem nada. É, a base de qualquer relacionamento é diálogo, né? Teria que ser, mas... Pois é, pois é. É muito foda isso, porque é o ápice da intimidade, é a pessoa que você escolheu pra passar a tua vida, e você não consegue virar pra ela e falar, olha, eu gosto mais devagar. É, né? Só, só, olha, eu gosto... A pessoa não consegue falar com a pessoa que dorme com ela. É. Peida na cama do lado dela e ela não consegue falar pra acertar os ponteiros, pra ajustar os ponteiros, é muito maluco isso, cara. Com os dois insatisfeitos, né? E aí, simples, uma conversa resolveria. Aí é mais fácil trair, né, do que... É, e aí procura uma outra pessoa com quem ele tem a liberdade de falar. Né? Porque aí, porque ele não consegue conversar, ou ela não consegue conversar, ou quando conversa vira climão, vira um problema, né? É, e a gente brinca muito, né, e reclama dos homens, não sabe fazer direito, ou não chupa uma buceta direito e tal, mas acho que tá faltando bastante também a comunicação de dizer pro cara como é que é, né? Exato. De se sentir livre pra estar. Exato. Acontece dele não saber, e tipo, bucetas são diferentes, e cada uma gosta de ser chupada de um jeito. Ele não tá sentindo, né? É, fala, dá conversa mais um pouquinho pro lado, mas assim, vai ser. Aí você imagina o seguinte, se esse cara teve um relacionamento anterior com alguém que ensinou pra ele como gostava, e ele fazia do jeito A, passou a fazer do jeito B, agora ele tá achando que tá arrasando, beleza. Aquele relacionamento terminou, ele tá com a outra menina falando, agora eu já sei. É do jeito B. Só que aí essa gosta do jeito A, que era o que ele fazia antes, e ele não tá sabendo. É. Então é muito maluco. Tem que conversar de novo. Tem que falar, cara. Tem que falar, olha, assim, assado, eu prefiro assim, isso aqui e tal. Mas as pessoas não conseguem mesmo, né? Muita gente ainda não consegue dialogar sobre sexo.